Se estás a ouvir este vídeo, certamente queres ganhar mais seguidores no teu Instagram. Perfeito! Já nos primeiros segundos vais começar já a ganhar. Deixa nos comentários o teu link do teu Instagram, para que eu possa ver, que eu possa seguir e que outros também possam fazer exatamente o mesmo. E também já agora deixa o tema. É sobre o quê? Moda? Tecnologia? Perfeito! Deixa lá tudo e eu vou ver e vou validar para que todos possam seguir o teu trabalho. Está bem? Vamos falar então das 6 dicas mais importantes. Passa a intro e já falamos. Então vamos dar início a este tutorial para vocês ganharem mais seguidores no vosso Instagram. Tudo na vida tem uma estratégia. Tudo é fácil chegar lá. Mas é fácil se tu fizeres os métodos certos para chegar lá. Não tem nada a que saber. Claro que implica um pouco o trabalho, mas com estas 6 dicas posso-te garantir que hoje vais ganhar mais seguidores só seguindo alguns passos que eu vou-te explicar. Primeiro, tem a ver com nicho. O nicho em que tu te inseres. No meu caso é tecnologia. Portanto, vou dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui a minha conta. Vocês podem ver. Pedro e Diogo Freitas. Quem quiser, siga à vontade. Em que eu vou fazer assim. Eu sou de tecnologia, mas imagina se tu fosses de moda. Tanto faz. Tu vais aqui e escreves. Tecnologia. Quando tu vês aqui a tecnologia, vais ver aqui alguma pessoa com um perfil. Olha, este Focus, Ita. Onde faz? E o que tu vais fazer? Tu vais seguir esta conta. À partida, supostamente ele também pode-te seguir. Mas o que tu vais fazer é, se vais chegar aos seguidores dele, e vais seguir os seguidores dele, no máximo 10 por hora. Mais do que isso, não sigas. Vais aqui, segues aqui outro. Mais outro, mais outro, mais outro. Portanto, vais aqui, 3, até aqui, 4, 5, 6... Eita, difícil. 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Seguimos aqui 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, normalmente, se eles gostarem do teu perfil, e se forem do mesmo tema de tecnologia, à partida, duas vão-te seguir. Ok? Mas mais lá para a frente, vou-te explicar que podes aumentar um bocadinho isso. Mas já lá vai. Depois, o que tu podes fazer, ainda para aumentar essa probabilidade, é tu vas a cada perfil dele, se tu vas, imagina, esta Jess, entra aqui, e vou pegar na fotografia dela, e vou só clicar uma ou duas fotos. Vai aqui uma, vai aqui duas, e vai aqui três. Pronto. Mais nada. Não estiquem-se a dar muitos likes, etc. Não. Basta isso. Sai, e vas ao outro perfil, e faz exatamente o mesmo. Posso-te garantir, se eu fizeres isto diariamente, seguindo 10 pessoas, nem que seja por hora, ou por 2 em 2 horas, não se estiquem a fazer isso, muito, vocês vão ver que as pessoas vão começar-te a seguir. Porque é automático, se uma pessoa vê o mesmo tema de outra pessoa e gosta, e se tu tens conteúdo, convém ter já algum de conteúdo, senão ela não vai-te seguir, certamente ela vai-te seguir de volta. O que é ótimo. E estes toquezinhos, em cada fotografia, vai fazer com que a pessoa esteja a ver o perfil, e diga assim, espera lá, está a seguir o meu trabalho, está a gostar, então também vou seguir. Estão a ver a jogada? Fiz. Número 2. Número 2 consiste em verificar e partilhar as fotografias, ou os vídeos, na hora ideal. Significa o quê? Tu podes partilhar um vídeo às 2 da manhã, ninguém vai ver. Portanto, convém que tu partires as horas, que normalmente as pessoas gostam de ver, ou estão ligadas ao Instagram. Eu, pessoalmente, normalmente, normalmente é às 11 horas, normalmente as pessoas que vão estar mais no meu Instagram, eu já sei mais o meu perfil, às 1h30, às 17, às 21, às 11h30 da noite, as horas normalmente são as peak hours, normalmente comigo resulta. Mas se tu queres saber normalmente as horas perfeitas para ti, tu vas às estatísticas, e depois desces o perfil, e procuras sempre onde diz, contas com a interação, tentas perceber a que horas aqui é, normalmente a hora perfeita do teu engajamento. Portanto, tu verificas aqui se, efetivamente, qual é o dia, a hora, tu podes ver aqui o público que interagiu, principais países, está aqui a dizer tudo. Este Instagram é espetacular, porque dá-te uma panóplia de informação, tu começas a perceber exatamente quais são as horas, quais são o momento perfeito, e quando é que tu tiveste mais interação, se foi na segunda, se foi na terça, portanto, em cada dia também muda um bocadinho a hora. E, pelo menos, eu recomendo que tu faças sempre um pequeno estudo, para perceber qual é a melhor hora, o melhor momento para partilhar, e que não seja como seja a tua, porque tu até podes ter um vídeo espetacular, mas se tu partilhas uma hora off, por exemplo, para as 5 da manhã, pá, não faz sentido. Portanto, tenham atenção a isso, a hora que partilham, a frequência que partilham, também não recomendo partilhar muito, porque hoje também há muito on follow, mas fica aqui a sugestão. Horas certas para partilhar, ok? O número 3 tem a ver com o post de campeão, ou seja, aqueles postos que tu começas a ver, para lá, isto até teve boa visibilidade, teve mais visitações do que o normal, teve mais likes. Então, como é que tu estudas isso? Tu clicas no teu post, clicas em estatísticas, e é aqui embaixo onde diz, com origem na página inicial, significa o quê? Que, normalmente as pessoas, foram ver na página principal, onde as pessoas fazem scroll, sabem? quando estão aqueles postos todos, foram aí que eles descobriram. Então, se enfim, o quê? Que, normalmente, tu, para ter mais sucesso, tenta arranjar este tipo de postos parecidos, para teres mais visibilidade. É uma dica que eu posso te dar, para que tu descubras, mais ou menos, o nicho, o que tipo das pessoas gostam, e se elas gostam desse tipo de vídeo, então continuam a partilhar, porque se é um posto de campeão, tens de partilhar coisas parecidas, para aumentar os teus seguidores. Portanto, a dica é sempre, sempre assim, na ótica de melhorar, e ter maior visibilidade, como o posto anterior, para ter a melhor hora, para partilhar, para ter mais visibilidade, e para te seguirem mais, aqui a mesma coisa é, descobrir qual é o post, que é o realmente campeão. E através das estatísticas, consegues ver, de onde é que vem a origem, de onde é que vem o local, dos hashtags, da origem do perfil, portanto, fica aqui a dica. Vamos ao número 4. Aqui, é uma coisa que mudou bastante, diz que houve o Reels, significa o quê? O número 4, tem a ver com, a oportunidade de Reels. Vocês vejam a diferença, eu tenho aqui um post, que fez um vídeo, em que tinha, teve cerca de 2 mil pessoas, viram o post, certo? Aliás, então vou dar aqui, outro exemplo, e até mais conclusivo. Vou dar aqui eu, que partilhei, que teve 10 mil e 700 realizações, 10 mil e 700 realizações, no nível do Reels, e nós formos aqui, ao post normal, eu tive 3 mil, quer dizer, eu com o Reels, tive mais de 3 vezes mais. Significa o quê? Significa que, os Reels, é o que está a dar, o que está na moda, portanto, significa o quê? Quando tu partilhas no post, no story, faz exatamente o mesmo, para o Reels. Não custa nada, é só copiar exatamente a mesma coisa. Significa o quê? que vais ter o dobro das hipóteses, porque vais mandar para um lado e para o outro, mas no Reels, ultimamente, eu tenho de ter 3 vezes mais visibilidade do que no outro. Portanto, é excelente, porque estão a ver o teu perfil e vão querer seguir. Perfeito, não é? Número 5, esta é das mais importantes dicas que eu posso te dar, que é o perfil do teu Instagram. Vejam o meu perfil, como é que ele está. Talvez aqui, YouTuber Tecnologia, postei um simulzinho logo da câmera, postei uma caixinha de unboxing, reviews e link no YouTube e o meu link logo diretamente para o YouTube. Para quê? Para que as pessoas quando te sigam logo ao meu perfil, vejam logo exatamente do que é que eu falo, o que é que eu sou. E é isso que é importante. Não façam perfis com textos muito acumpridos, com coisas muito esquisitas, sejam direitos ao ponto. Normalmente a pessoa dá 6 ou 7 segundos para ver o teu perfil. Desses 6 ou 7 segundos, ele vai decidir se vai te seguir ou não. Portanto, tens de ter um perfil bonito e um conteúdo também minimamente 100 para que as pessoas te sigam. caso contrário, não vais ter sucesso. Portanto, até podes seguir aqui o meu perfil. Normalmente está assim tudo esquematizado com o logotipo e a frase, o que tu fazes e o link para o teu YouTube. Porque o Instagram é perfeito para ganhar também seguidores para o meu YouTube. Portanto, é 2 e 1. Não só para ganhar seguidores no Instagram, mas no YouTube também faz exatamente o mesmo. Vão ver o meu trabalho que é esse o meu objetivo. Número 6. Este também é muito importante e também ganhar alguns seguidores com isso, mas também não só com ganhar seguidores, tem a ver com também mantê-los, que isso também é importante. O número 6 tem a ver com histórias. Histórias é algo que toda a gente sabe, quem usa o Instagram quer fazer aquele vídeo rápido e fica ali durante algumas horas disponível para as pessoas que possam ver. E aqui a dica que posso dizer é, vocês tentem fazer uma vez por dia, pelo menos, ou dia sim, dia não, sondagens, inquéritos. Para quê? Para aquela pessoa quando está a seguir, perceba que o teu Instagram não seja só propaganda ou publicidade. Perceba que também estás a tentar envolvê-lo no teu trabalho. Por exemplo, se falas de moda ou falas de tecnologia de moda, olha, por exemplo, moda. Então, pões uma fotografia de um casaco e perguntas gostas deste casaco, sim ou não. Isto significa o quê? Se as pessoas ficarem presas nesse histórico e começarem a ver mais tempo a clicarem na sondagem, etc., o próprio histórico vai para o primeiro lugar de todos os outros teus concorrentes. Significa o quê? Que as pessoas vão-te ver mais e vão-te seguir mais. Boa? Portanto, fica aqui as seis dicas mais interessantes que pelo menos posso dizer que são cruciais e quem me dera ter tido... Aliás, eu aprendi isto de tanto tempo, de tanto trabalho, de tantos vídeos que já vi de outros youtubers, de testes, de tutoriais, de vídeos de sites, já vi de tudo e mais alguma coisa já, de coisas que aprendi próprio e tu que ia dar-te quase mão beijada aqui mesmo assim, para que tu possas crescer, aumentar o teu Instagram. Tudo o que eu digo tem uma estratégia, mas a vida não é um sprint, isto é um endurance. É ir fazendo todos os dias um pouco, continuamente, e tu vais ver e vais ter sucesso e vais ter acabar por ter fotos do teu trabalho. Portanto, também, não se esqueçam de deixar mesmo nos comentários o vosso Instagram para que eu possa seguir, para que todos nós possamos seguir e que seja assim então uma espécie de vídeo em que possamos todos ganhar seguidores e poder crescer nesta rede que é espetacular. Está bem? Um grande abraço, espero que vos azuis e até uma próxima. O vídeo já terminou e queria-vos convidar para ver o próximo. Tem a ver com os 7 produtos mais vendidos da Amazon. Ah, pois, ainda por cima queria-vos convidar para subscrever o canal caso tenham gostado é só clicar aqui em baixo e se gostarem deste meu trabalho também sigam a dar um gosto. Ok? Um grande abraço, fica bem.